Tubarões habitam os mares e oceanos do nosso planeta há milhões de anos, mais antigos que as próprias árvores, com o formato do seu corpo que praticamente não mudou. Entre eles, alguns ganharam uma má reputação entre os mais perigosos, mas será que isso é verdade? Quase todos os anos, cientistas e pesquisadores descobrem uma nova espécie de tubarão, que vive em grandes profundidades, mas apenas entre 10 e 15 deles são realmente mortais para as pessoas. Esse é o planeta descontraído e hoje você vai conhecer os 10 tubarões mais perigosos dos oceanos, então já deixa o seu like e a sua inscrição e vamos nessa, mas antes comenta aqui qual o seu tubarão favorito. Em décimo lugar, tubarão limão. O tubarão limão possui uma segunda nadadeira dorsal, como a baleia azul, e prefere habitar locais rasos junto ao fundo de areia em lagoas. O tubarão limão adulto costuma ser mais ativo à noite. Não costuma atacar seres humanos, ao menos que se sintam ameaçados. Algumas espécies podem nascer com essa deformação, como se estivessem sorrindo. Em nono lugar, tubarão martelo. Esse predador cuja eficiência de caça é devido ao formato de sua cabeça. Você pode vê-lo não apenas em mar aberto, mas também em águas rasas, onde o ataque é mais comum. Seu tamanho médio é de 4 metros, podendo chegar a 6. É um peixe com dentes em forma de serra, com capacidade de fazer manobras, junto a uma alta velocidade e crueldade com o inimigo, pois sua cabeça tem mais ampulas de lorenzine, no qual ele utiliza como detector de metal para capturar sua presa. Em oitavo lugar, tubarão galha preta. O tubarão galha preta é uma espécie agressiva, podendo chegar aos 2 metros e meio. Costuma navegar com a barbatana dorsal estendida, acima da superfície. Quando provocado por outros animais, se tornam muito violentos. Ocasionalmente, mordem os pés de nadadores na água. No entanto, os ataques de tubarão galha preta são geralmente por se confundirem com suas presas. Em sétimo lugar, tubarão cinza do Recife. Seu comprimento pode atingir até 2 metros e meio, com uma boca armada com enormes dentes triangulares, com arestas serrilhadas. Este tubarão quase não dá chances para o inimigo escapar de sua mordida, com seu corpo em forma de torpedo e sua cauda afiada. O tubarão cinza do Recife prefere águas rasas tropicais e subtropicais, perto de corais e lagoas adjacentes. São bastante agressivos e a menor vibração da água já se irritam e buscam um ataque direto. Em sexto lugar, tubarão maco. Esses predadores marinhos podem ser encontrados em quase todos os lugares, chegando aos 4 metros de comprimento. O tubarão maco mata mais rápido do que qualquer outro tipo de tubarão. Não é incomum que os tubarões maco atacam pessoas diretamente nas praias. Muitas vezes também atacam em mar aberto, capazes de saltarem barcos acima da água, a uma altura de 6 metros. É o tubarão mais rápido, podendo chegar a 80 km por hora. E agora vamos para o top 5, no qual houveram ataques com mortes. Em quinto lugar, tubarão azul. Um nome devido ao tom de sua pele. O comprimento varia do tubarão azul entre 3 e 4 metros, com suas costas azul cintilante, para não ser observado de cima, e branco para se camuflar atrás da luz do oceano. Introduzido em todos os mares, várias vezes representantes dessa espécie, atacou pessoas com as mais desagradáveis consequências, com 34 ataques e 4 mortes. Em quarto lugar, tubarão galha branca. Encontrado nas águas abertas dos oceanos tropicais ao redor do mundo, podendo chegar aos 4 metros de comprimento. Eles preferem permanecer perto da superfície, com suas barbatanas arredondadas de cor branca. E uma curiosidade sobre essa espécie, é que ela é responsável pelo maior ataque de tubarões da história. Em 1945, um navio de guerra americano naufragou, e 2 mil tripulantes, 579 foram devorados por tubarões dessa espécie, em um banquete que durou 4 dias. Em terceiro lugar, tubarão cabeça chata, chegando aos 3 metros de comprimento. De acordo com as fontes, essa espécie é a mais agressiva entre todas, podendo ser encontrado tanto em águas doces, no Rio Amazonas, Mississipi e Estados Unidos, mas também em mar aberto, graças a uma glândula especial em seus rins, que permitem estocar água salgada e expelir água doce, com 421 ataques e 29 mortes em seu currículo. Em segundo lugar, tubarão tigre. Recebeu esse nome pela presença de listras verticais no corpo. Tem um tamanho impressionante, podendo atingir 6 metros de comprimento. Podem ser vistos no Mar do Caribe, o Golfo do México e também aqui no Brasil, na região nordeste principalmente, em praias populares no Recife. Onde acontecem muitos ataques, com 431 ataques e 29 mortes. Se alimentam de tudo, e irá te atacar se tiver a oportunidade. E dificilmente irá se salvar, pois são animais que se alimentam de tudo. E em primeiro lugar, tubarão branco. O tubarão mais famoso, e provavelmente o que causa mais medo. Muito disso devido a vários filmes e relatos de pessoas atacadas por essa espécie de tubarão. Atingindo até 7 metros, e pesando mais de 1 tonelada. Com grandes dentes serrilhados. Em uma única mordida, pode colocar até 1800 quilos de força. Atenção, habitam todos os oceanos. Podem ser vistos de forma repentina na África do Sul. Principalmente em Gansbai, mas também na Austrália. Onde foram registrados muitos ataques. Por lá, ele é conhecido como a Morte Branca. Com 431 ataques e 81 mortes. Galera, não esquece de deixar o like e comentar outros animais que vocês gostariam de ver aqui. Um abraço. Fui!